Em diversos momentos da manhã e tarde desta quinta-feira, houve o registro de alagamentos nos pontos já conhecidos da cidade. Na Baixada Industrial, na rua Doutor Beltrão, o ponto mais crítico foi perto do meio-dia, quando estas imagens, registradas por Osmar Gabriel, foram enviadas à TV Sudoeste. Também na rua Fernando Ferrari, a água subiu em determinados momentos, chegando assustadoramente perto das casas. Mas, assim como subiram, as águas parecem ter voltado para a caixa do Rio Ligeiro mais rapidamente que em situações no passado, onde a lagoa de contenção do Bonato ainda não estava em operação. Perto do meio-dia, a chuva voltou a aumentar e as águas subiram novamente em alguns pontos. Para o morador Luiz Izepe, da rua Altamira, no bairro Bonato, a lagoa de contenção, mesmo ainda não totalmente finalizada, parece ter ajudado. Ajudou muito, senão já estava tudo alagado aí. Ajudou muito ali para cima, senão está tudo alagado aí. Quando o senhor se refere ali para cima, é a lagoa de contenção? É. Se não fosse, que do lado já estava, já estava debaixo d'água aí. No outro lado da cidade, outro tradicional ponto de alagamentos, na Vila Esperança, que também registrou momentos em que a água do Córrego Penso subiu assustadoramente. Aqui na rua Natália Vicente Pereira, onde sempre nós tínhamos aí uma situação de alagamento muito grave, O volume de chuvas desta quinta-feira ainda fez com que houvesse problemas aqui de alagamento. Nas casas agora abaixo aqui do ponto, onde a Prefeitura Municipal fez obras de alargamento da tubulação. construiu aqui uma galeria. Olha, está passando muita água, aumentou muito a capacidade de vazão aqui do Córrego do Penso, né? Mas ainda continuamos tendo problemas, né? Porque lá para baixo ainda existem muitas bocas de lobo pequenas que não deram conta da vazão da chuva de hoje. Os moradores acreditam que as obras de alargamento das galerias ajudaram a amenizar o problema. Tive que tirar a casinha, os cachorros de lá, que vem até aqui, ó, vem até ali perto da porta, né? Subiu assustadoramente. Verdade, ali na navezinha ali, eu acho que entrou para dentro, que ali é mais baixo, né, para o lado de lá. Dona Maria Mully Bauer, que mora na Vila Esperança há 50 anos, diz que as obras no Córrego Penso já ajudaram, mas ainda tem muitos problemas para se resolver. Está trancado lá embaixo. Tem problema de lixo ainda no vila? Tem, tem bastante. É colchão, eles tiraram, um monte de coisa. É feio. Se o povo colaborasse um pouquinho, não jogar tanto lixo aí, talvez não fosse tão grave. Mas não é que joga, ele roda. Vem, mas de algum lugar, alguém joga, né? Alguém joga. Colchão, geladeira, velho, não nasce na rua, né? Não, não, não. Verdade, mas aqui ficou bom. Adiantou porque ali, ó, enchia de água, não encheu mais, né?